Na linha com a gente, para repercutir todas essas manifestações e também, principalmente, o discurso do presidente da República, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebello. Obrigado mais uma vez, ministro, por atender a Band News FM. Obrigado pela atenção com os nossos ouvintes. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, nossos ouvintes. Tudo em paz, pelo menos entre nós. É isso. Ministro, é claro que são manifestações espalhadas pelo país, como eu disse, e, sobretudo, nas grandes capitais, manifestações a favor do governo, manifestações contrárias ao governo. Até aí, tudo certo. Mas a gente acompanhou ali, por volta das 11 horas da manhã, um breve discurso do presidente Jair Bolsonaro. Em determinados momentos, ministro, o presidente tem a mania de, talvez, banalizar alguns ritos da República, alguns ritos da democracia. E a bola da vez foi o Conselho da República hoje, né? Ivan e eu estávamos falando a respeito disso ainda há pouco. Então, ele disse, jogou ao vento, que amanhã se reuniria com o Conselho da República para discutir algumas medidas a serem tomadas no governo. Na verdade, para mostrar a fotografia que foi tirada ali na esplanada dos ministérios. Isso sem os membros do Conselho saberem, né? Ninguém tinha conhecimento. A gente entrou em contato aqui com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara. Ninguém sabia absolutamente nada a respeito dessa reunião que, segundo o presidente da República, aconteceria amanhã. Como é que funciona esse Conselho? Foram palavras ao vento? Como é que o senhor observou o discurso do presidente mais cedo, ministro? Em primeiro lugar, vamos ver o que é o Conselho. O Conselho é um órgão, não é de deliberação, não é um órgão executivo, é um órgão de consulta do presidente da República para momentos de crise. Crise de natureza interna, crise internacional. Quando o presidente necessita de tomar decisões importantes, ele ouve o Conselho da República, que é formado por ele mesmo, pelo vice-presidente, acho que o ministro da Justiça, não sei se o da Defesa, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da minoria, o líder da maioria e mais cinco ou seis integrantes que são nomeados, um por ele ou dois, outro pela Câmara, outro pelo Senado. Então, é um Conselho heterogêneo e que não tem poder de deliberação. A minha impressão é que o presidente apelou a esse artifício, na minha opinião, porque ele está perdido. Ele provocou uma situação para a qual ele não tinha saída, que é esse confronto entre os poderes. O presidente, ao ser pressionado por esses poderes, principalmente pelo Judiciário, pelo Supremo, em decisões, ora, de invasão das atribuições do Poder Executivo, como foi o caso da nomeação do delegado, que o presidente ficou muito contrariado, na minha opinião, com razão, por uma decisão do Supremo, também, na minha opinião, inexplicável, para privá-lo da atribuição da prerrogativa de indicar um delegado da Polícia Federal, que é uma prerrogativa constitucional do presidente. Agora, eu acho que o presidente também tem receio de outras medidas do Supremo, que podem alcançar figuras muito próximas do poder, do governo, nessa área de fake news e de outros tipos de crimes que o Supremo investiga. E não investiga sozinho. Tem Ministério Público Federal, tem Polícia Federal. Eu acho que o presidente reage, na minha opinião, também contra isso. E reage da forma errada. Porque, no caso da contrariedade do presidente por conta das decisões do Supremo, ele podia reagir com argumentos, politicamente, e não com ameaça contra o Poder Judiciário e contra os seus integrantes. Imagine se os integrantes do Poder Judiciário também começam a ameaçar o presidente da República. Isso não funciona. E quando ele convoca o Conselho, na minha opinião, é que ele não sabia o que fazer. Criou-se uma situação, ele não tem como. O que é que ele vai fazer com o Supremo? Vai fechar? Vai convocar os manifestantes para ocupar o Supremo? Isso só pioraria a situação para ele. Diante disso, ele usou esse subterfúgio. Convoca esse Conselho, sem pauta, sem uma agenda. Ele não disse qual é o objetivo. E vai, naturalmente, no Conselho, oferecer a palavra, o palanque, a tribuna e os argumentos para os adversários dele, que estão representados no Conselho. Esse Conselho não é uma instância que seja controlada por ele. Ele deve saber disso. Acredito que sim. Só para informar, Fábio, que desde 1988, quando o Conselho foi criado, ele só se reuniu uma vez. Que foi quando, durante o governo do presidente Michel Temer, discutiu-se a intervenção federal lá no Rio de Janeiro. Ministro, o senhor falou aí da participação nessas investigações que podem acabar afetando o presidente Jair Bolsonaro, que estão em curso no STF, e citou a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, a Polícia Federal, que são agentes que estão diretamente envolvidos nessas investigações. Muitas vezes, e a gente viu hoje, protestos contra, por exemplo, nominalmente, o ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de bolsonaristas, de pessoas que estariam, então, atacando as instituições democráticas, ameaçando a democracia aqui no país. Prisões essas que foram a pedido da Polícia Federal, do Ministério Público. O senhor acha que quando o presidente inflama um discurso diante de milhares e milhares de pessoas, colocando no centro dessa situação o Supremo Tribunal Federal, ele está agindo com desonestidade? Porque eu fico imaginando que, nesse sentido, ele está tirando um pouco do lado a Polícia Federal, que é um órgão controlado ali pelo Ministério da Justiça, é governo, não a Polícia Federal, mas o Ministério da Justiça, e a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, cujo procurador foi indicado por ele também. É que esses órgãos, tanto a Polícia Federal, quanto o Ministério Público, têm uma esfera de autonomia em relação ao Poder Executivo. Primeiro, que pode fazer investigação por conta própria. Segundo, que pode fazer investigação a pedido de outros poderes, do próprio Poder Legislativo, do próprio Ministério Público, do Poder Judiciário. Então, o presidente, ele tem algum tipo de controle da Polícia Federal, mas as outras instâncias de poder também têm. O problema que eu vejo nas ações do presidente Jair Bolsonaro, é que quando ele constrói uma nuvem de desconfiança sobre essas instituições, que são as instituições garantidoras da democracia, a democracia é uma abstração. A democracia funciona mesmo é quando ela tem essas instituições. Se o presidente diz que essas instituições não garantam a democracia, que não há segurança no voto, não há segurança na eleição, o que é que resta? A violência, o apelo à violência. Então, indiretamente, ele estimula a violência. O presidente, indiretamente, na verdade, ao construir a desconfiança nessas instituições, ao dizer que elas são incapazes de garantir eleições justas, ele, naturalmente, está estimulando que o método que resta é o método da violência. Esse é o perigo do discurso dele. Ainda pegando a sua experiência como ministro da Defesa, a gente sabe que, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, havia uma insatisfação entre os membros das Forças Armadas com o tratamento que a presidente dava a eles. O presidente Michel Temer meio que se aproximou dos militares. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo aí de como era a relação lá no governo do PT com as Forças Armadas nessa transição que houve com o presidente Michel Temer pós-impeachment e como o senhor enxerga hoje essa relação que o Palácio do Planalto tem com o Ministério da Defesa, com as Forças Armadas. o senhor acredita que é algo temerário? A gente vê tantos militares da ativa participando de protestos, governadores tendo que, via público, dizer que vão punir policiais militares que participarem também desses atos políticos. Como é que o senhor analisa esses anos, desde que o senhor deixou o Ministério da Defesa até hoje, a relação entre o Palácio do Planalto e as Forças Armadas? Eu não creio que houve muita mudança. Os militares da ativa não participam dessas manifestações, com exceção do caso Pazueiro, que foi um ponto fora da curva. Esse movimento geralmente tem a presença de militares da reserva, que são quase civis. Os da ativa, não. Eles estão ali, mesmo nas polícias militares, como nós estamos vendo em Brasília, voltado para suas atribuições profissionais, institucionais, funcionais. Não vejo muita diferença, está certo? Agora, se o Ministro da Defesa quer envolver as Forças Armadas em atividade política, como me parece que é o caso atual, esse Ministro da Defesa parece que quer transformar as Forças Armadas num braço político do presidente, eu acho que ele também não vai conseguir. As Forças Armadas sabem que isso seria o fim delas como instituição de Estado. Força Armada você não pode entregar a um grupo de cidadãos. confiar a eles, quartéis, armamentos, treiná-los, municiá-los, tem tanques, aviões, canhões, navios de guerra, para eles virarem partido político. Isso não tem sentido, eles sabem disso. Ninguém vai financiar um partido político com tanque, com canhão e com fuzil. Ou eles são instituições de Estado de todos os brasileiros, ou não tem sentido de existir. Então, os militares sabem disso e protegem essa sua função de Estado, mantendo o máximo de distância da política. Vão obedecer ao presidente, são subordinados ao presidente, ele é o comandante e chefe das Forças Armadas, agora acima dele está a Constituição. O presidente deveria saber disso. Ministro, para encerrar, e já agradecendo, claro, sua participação, sua atenção com os ouvintes da Band News FM, obviamente você acompanhou o discurso curto do presidente Jair Bolsonaro pela manhã, ele prometeu fazer um discurso mais robusto hoje à tarde. De fato, o que o senhor espera das palavras do presidente daqui a pouco, por volta das quatro em São Paulo? O de sempre. O presidente não tem ideia, não tem estofo para fazer discurso robusto. O presidente sempre faz discursos rasteiros. Infelizmente, o presidente deveria ser a autoridade não apenas administrativa, a autoridade moral do país, a liderança espiritual do país. Num momento de dificuldade, de crise, de desemprego, de pandemia, ele devia ser o pacificador do país. Ele não é militar? Tem um militar que foi chamado de pacificador, ou é o Caxias? O presidente não. Ele usa a sua força, o seu poder, para dividir o Brasil. Então, o que é que vai esperar que ele diga? Mais do mesmo, entendeu? Mais um discurso para dividir o país, para desorientar o país. Infelizmente, é isso. Ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, conversou conosco aqui na Band News FM sobre as manifestações desse 7 de setembro em várias regiões do país. Ministro, muito obrigado por conversar aqui conosco. Atenção com o nosso ouvinte. Um abraço aos ouvintes, um abraço a você. Obrigado.